da minha igreja, da igreja católica, frente a esse problema, eventualmente é uma falta de sentido de responsabilidade geral. Isto porque a situação de pobreza é real no país, essa situação de pobreza é extremamente real. Entretanto, nós precisamos ver que Angola tem áreas onde a colheita se vai duas vezes por ano. Quer dizer, combinado com Caritas e outras organizações das outras igrejas e, eventualmente, se poderia socorrer às crianças de alguma forma. Isto é um aspecto e acredito que... Tal como dissemos, que hoje seria uma edição sofrível. Tivemos a quebra do sinal. Vamos ver daqui a pouco se restabelece. Espantar-se, esperar o motivo humanamente. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu quero aqui trazer é que, com a pobreza, vão aumentando os índices, por exemplo, de prostituição infantil. Quer dizer que o problema das famílias estruturadas, também no país, eventualmente é a mesma coisa. E isto, a isto, quero associar outro problema a outro ponto da minha reflexão, que acredito que já repitei aqui várias vezes, é o perverso negócio dos combustíveis. O perverso negócio dos combustíveis e a mentira, a mentira nacional com que estamos a nos fazer com essas supostas subvenções. O que é que acontece? Neste momento, na Namíbia, na fronteira do Namíbia e com o democrático, o negócio dos combustíveis está na ordem do dia. E, praticamente, já não se fala mais de apreensões. Quer dizer que os próprios que estão dentro do governo, dos que fazem o negócio dos combustíveis, são os corruptos, que estão a mentir a nação, dizendo que os combustíveis estão a ser subvencionados, sim, estão a ser subvencionados, mas eles estão a aproveitar-se disto, porque, por exemplo, o combustível no Congo Democrático é quatro ou três vezes mais caro que Angola. Na Namíbia é a mesma coisa. Por exemplo, neste momento, se alguém vai à fronteira, na fronteira da Santa Clara, com a pobreza, Deve-se-me desmentir, então, que coloquem o combustível a custar 10 mil quasas, e deixaram de a mentira dos subsídios, porque os corruptos estão a aproveitar-se disto. Os corruptos estão a aproveitar-se disto. E são os governantes, e são os líderes que vendem os combustíveis, estão a aproveitar-se disto. É. Esta máfia do combustível, há muito que se pode falar, e é um dos problemas, principalmente no norte do país, onde, de tempo em tempo, há notícias de apreensão de quantidades avultadas, de combustíveis, mas aqui o que é certo é que não se consegue encontrar um ponto para se sanar esse problema que afeta essas regiões. Xipelica, seja bem-vindo mais uma vez. O que é que andou a refletir? Boa tarde, a senhora do ouvinte, e o rei, o doutor Sato, e o doutor Nelson. Andei a refletir na viagem recente que estivemos, ao que fizemos. o governo dos impostos, que isolou boa parte do governo, e o problema continua, porque está nomeando governantes anteriores corruptos e os protestos continuam na última semana até tiroteio naquela cidade Altamente complicado muito complicado mesmo esta dificuldade Dr. Custódio seja bem-vindo e à sua vez de dar o seu ponto prévio para a edição de hoje Os resultados foram divulgados na madrugada de domingo para a segunda-feira e ontem o mundo todo acordou pela forma como os resultados discrutíveis foram divulgados na Venezuela em que a CNE atribuiu uma vitória de 51% sensivelmente contra 44% do partido da Maria da Maria da Maria Coris o interessante desses dados é que me chamaram a atenção porque a Maria Corina Machado me chamaram a atenção porque a semelhança do que aconteceu em Angola também em 2022 e aí eu achei muitas semelhanças em relação ao modelo de eleições na Venezuela a forma de organização e divulgação dos resultados se bem que tem algumas diferenças porque lá tem urnas eletrônicas que lá nós não temos mas também as eleições são feitas igual que a Angola a uma só volta quem ganhou ganhou e levou e assim por diante mas os maiores dados de pesquisa indicavam que o partido do nível socialista da Venezuela o partido do Nicolás Maduro estava com uma desvantagem de cerca de 30 pontos percentuais de desvantagem em relação ao candidato oposicionista e o Domingo Gonzalez e aí aconteceu exatamente o oposto nenhuma estatística nenhuma pesquisa tanto apontava para a vitória de Nicolás Maduro foi uma eleição recorde na Venezuela como muitos saíram para votar embora a votação lá também não seja obrigatória mas o fato é que mais uma vez o sistema venceu na Venezuela assim como venceu isso me faz lembrar aquela frase de Stalin que ele dizia que o mais importante não é quem vota numa eleição o mais importante é quem conta os votos numa eleição e é muito duro num país como a Venezuela em que existe uma ditadura que já perdura há 23 anos sensivelmente 13 anos sob o Nicolás Maduro depois de ter aguentado muitos anos o Chaves e agora vence vence sem base vence sem treinamento vence sem legitimidade e mergulhou o país num caos porque a oposição acabou contestando o resultado porque os dados do ponto de vista eritméticos não batem há muitas tradições internacionais como por exemplo a OEA a Organização dos Estados Americanos contestam o resultado não reconhecem a legislação do resultado os próprios Estados Unidos a União Europeia e assim por diante então também eu acho interessante o fato de que eu vejo nessa eleição em se tratando da Venezuela parece-me que o mundo todo foi contra o governo venezuelano contra o Nicolás Maduro mas quando se tratou de Angola parece-me que o mundo todo se silenciou que é uma das questões que a mim está intrigado em ver como é que num caso e no outro há diferentes formas de abordagem há diferentes formas de tratamento o que a mim é de certa maneira estranho porque os valores são os mesmos os valores são os valores de habitado os valores de respeito à soberania popular e isso não foi observado em Angola não foi observado na Venezuela mas o tratamento está a ser um tratamento completamente diferenciado eu não sei como é que a Venezuela vai estar mas hoje muitos sei que muitos opositórios foram ser presos raptados levados para lugares e em partes incertas de forma arbitrária e me parece que a veia autoritária mais uma vez do Nicolás Maduro está a se fazer sentir e então imagino eu que os dias não serão muito fáceis para os venezolanos que é uma pena eu claramente estendo a minha solidariedade ao povo venezolano e esperava sim que houvesse a alternância de poder na Venezuela uma vez que a economia da Venezuela não vai bem e não é o problema que estamos com com ela nesta edição corte de tempo em tempo mas vamos ter paciência e vamos ver se continuamos com o nosso programa quando nós estamos a falar de um país riquíssimo que detém aí as maiores reservas de petróleo do mundo à frente inclusive até da Arábia Saudita o que é uma pena infelizmente muito obrigado saúdo o José Gama José Gama seja bem-vindo hoje mais uma vez peço desculpas aos nossos convidados em que em função do problema de internet que nós estamos a verificar aqui na nossa zona vamos tendo algumas quebras por esse motivo vamos ter um programa atípico longe daquilo que são as nossas daquilo que habituamos aos nossos ouvintes mas a persistência e a nossa capacidade de resiliência vai fazer com que o programa continue até o seu final José Gama seja bem-vindo muito obrigado um abraço a todos que estão e vamos aproveitar José Gama o que é que andou a pensar hoje estamos mesmo de forma bastante com muita dificuldade mas vamos já ver se conseguimos mergulhar na sua reflexão que marcou os últimos dias desde o fim de semana tem um estado concentrado também na questão da Venezuela julgava-se que desta vez seriam já o fim dos 25 anos de chavismo e eu penso que poderá acontecer independentemente dos resultados eleitorais já que está toda América a não reconhecer esses resultados houve sinais claro muito bem clarividentes da existência de fraude eleitoral houve um período em que houve assembleias em que os votos do Maduro a melhor assembleias com votos do Maduro com 6 votos comparando com a da oposição com 300 com o González e notava-se claramente que a oposição estava em vantagem e eles a própria oposição divulgou agora há pouco esses dias resultados que dão-lhe uma margem de 70% a questão é que agora a Venezuela tem um sistema eleitoral um sistema político todo sequestrado pelo poder político tem a CNE o número 2 é um militar a CNE é nomeada os membros são nomeados pelo Tribunal Supremo o Tribunal Supremo por sua vez os membros são nomeados pelo presidente portanto tem aqui uma corrente ou uma estrutura toda dominada pelo presidente ele já dava sinais de que sabia dos resultados que iria ter e ele já tinha antecipado a dizer aos adversários que era para respeitarem os resultados então aquilo era um recado que ele estava a dar aos outros porque já previa os resultados que iria sair depois há também uma coisa interessante há um analista brasileiro que esteve a explicar também sobre essa questão da Venezuela e ele dá uma explicação ele diz que ele notou que doravante todos os ditadores quando estão aflitos quando sabem que vão perder então ele faz uma fraude que lhe dá uma margem uma porcentagem de 51% e quando olhamos para essa margem que o Maduro se atribuiu vamos dizer assim faz-nos lembrar também a situação de Angola em 2022 essa pergunta essa pergunta Gama essa pergunta que queria fazê-lo existe alguma semelhança perdemos o sinal do Gama mas vamos ver se essa internet hoje vamos ver se conseguimos restabelecer assim vamos tendo Gama alô Gama então ele reduz para 51% depois vem e apresenta-se olha eu até também perdi perdi votos pelo menos o Maduro está a dizer está a usar uma retórica idêntica a que o MPL usa em Angola ele está a dizer que os outros já vinham a falar de fraude há muito tempo que os outros não se prepararam que os outros estão aliados ao imperialismo que querem dar um golpe de Estado está tudo igual aquilo é só tirar o nome Venezuela e pôr Angola exato portanto eu penso que o Maduro ele está a lutar também pela sua sobrevivência porque ele se sair do poder depois vai ter há sanções e processos a responder nos Estados Unidos a primeira coisa que vão fazer é a extradição dele portanto aqui há uma luta pessoal que ele está a levar a cabo mas agora ele tem que ter cuidado porque ele não é o Hugo Chaves o Hugo Chaves foi militar tinha o controle do exército o Maduro já não ele tem o controle parcial do exército mas nem todos não na forma como o Hugo Chaves tinha porque ele até ele nunca foi nunca foi militar e então ele não tem esse poder absoluto e estamos a ver aqui sinais nas ruas da própria polícia de estar minimamente do lado da população eu penso que o que vai acontecendo na Venezuela se o Maduro não se pôr a pau vamos ter o poder na rua depois ele tem um sistema primeiro é que não divulgam resultados parciais ele chega divulga logo a bruto depois a bruto não a segunda volta quando ele não há como separar o engraçado em tudo isto é que foram escrutinados na altura em que foi proclamado como vencedor só tinham sido escrutinadas 90 80% das mesas 80% 80% sim então é possível aquilo se viaja pela antecipada igual o que o MPLA nos faz ele sabe ele vem e põe-te já um resultado olha já contabilizamos 80% 80% dá-nos aqui uma margem de 50 e tal por cento dos votos pelo menos aquilo serve já para alimentar um estado de opinião de vitória e eles de vitória e para depois neutralizar os outros porque ele nesse momento já conseguiu que é procurar uma legitimidade seja falsa fraudulenta ou não agora ele vai lutar para impor essa legitimidade dele essa falsa legitimidade não sei se já acompanhou Gama agora está a acontecer algo Gama que é o que aconteceu em Angola e o fato de que ontem a partir de ontem a população perdemos mais uma vez o sinal assim vai sendo difícil produzirmos esta edição do ponto de equilíbrio como já disse reitero o meu pedido de desculpa todos aqueles que estão sintonizados a rádio despertar doutor custódio doutor custódio doutor custódio mas diferentemente é ver quanto vão a reação dos dois dos dois povos doutor custódio eu vou pedir desculpa a si e ao Gama vamos ver se conseguimos hoje temos aqui no estúdio o nosso convidado especial o empresário Barros já que vamos falar de um assunto que tem a ver com homens de negócio do Barros seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui connosco no ponto de equilíbrio boa tarde seja bem-vindo boa tarde nosso jornalista diretor da Rádio Despertar boa tarde a todos os ouvintes e outros companheiros que sempre viveram estão com a imprensa de uma forma geral em particular com a Rádio Despertar muito boa tarde nós temos como tradição aos nossos convidados partilharem connosco o que é que têm refletido não só na perspetiva econômica nem na perspetiva social ou mesmo na perspetiva política sobre a realidade do nosso país o que é que o doutor tem refletido sobre o nosso país essa pergunta é uma pergunta muito lastra e tal mas de qualquer forma vamos como cidadão como ser pensante como pessoa que tem vivência bastante e suficiente porque já vivemos há muitos anos mais acima de sexta década acima disso então nós temos uma certa experiência quer dizer a pergunta é muito larga mas de qualquer forma nós somos cidadãos angolanos somos quadros deste país somos pessoas que empreendemos somos pessoas responsáveis pai de família pai avó irmão e consequentemente um cidadão ativo o que nós podemos dizer rapidamente assim de uma forma concisa é claro nós sabemos só do que é que está se a passar no país quais são as informações uma é positiva a maior parte nem negativa que estamos a viver e as mutações que ocorrem já não está muito bem assim porquanto nós temos estado a produzir receber ou sentir haver uma certa um certo agravamento na situação socioeconômica do país portanto as pessoas estão com problemas gritantes e olhando para a perspectiva econômica o que é que mais lhe chama a atenção e levanta a sua preocupação bom nós sabemos portanto nós temos aqui um país com uma certa inflação o poder de compra das populações foram diminuindo e está diminuindo cada vez mais devido a várias razões uma delas é a falta de na questão da oferta a mais procura que oferta e consequentemente a ausência de produção de produção nacional que faz com que as coisas tenham esse carisma esse rumo de escassez de mercado e consequentemente também a ausência de produção portanto nós não temos uma iniciativa nós não temos uma agricultura atuante moderna e eficaz e consequentemente isso leva-nos a termos dessas situações que estamos a viver que lamentavelmente afeta quase 30 a 80% da população angolana isso não é bom para o país sabemos que não é bom para o país agora precisamos todos nós aqueles que sabem mais que os outros e aqueles que mandam aqueles que são mandados se abraçarem e buscarem conjuntamente soluções porque muitas das vezes eu digo isso e muita gente sabe que é assim por vezes as soluções não vêm porque eu sou o comandante eu sou o chefe eu sou o empresário eu sou o ministro as soluções vêm com base em saber ouvir saber ouvir escutar para que em conjunto na maior parte das vezes nós possamos encontrar soluções que satisfaçam e resolvam problemas das populações do povo como dizia o outro o nosso o primeiro presidente agora o mais importante é resolver problemas do povo resolvendo com o povo resolvendo ouvindo resolvendo sentindo porque se nós não tivermos se intimidar não dominamos queremos buscar as soluções do povo nos gabinetes isso não dá certo os problemas do povo enquanto se resolve dentro do povo com o povo só assim é que nós vamos começar a poder delimir as dificuldades os problemas e vamos ao encontro dos anseios profundos do povo as necessidades se nós não trabalharmos como o modelo moderno atuante vamos ter sempre dificuldades e as soluções não vão ser encontradas porque o destinatário não é solicitado a maior parte das vezes o destinatário não é consultado a maior parte das vezes só solicita decreto assisto comunicado assisto medida então é uma reflexão bastante interessante sobre principalmente a palavra-chave que fica nessa reflexão é o escutar estamos em deve-se de escutar Friangalo volto a si hoje em função das dificuldades técnicas que nós estamos a enfrentar do nosso sistema de internet que está longe daquilo que são as exigências daquilo que tem sido a tradição deste programa eu não sei se poderíamos fazer uma reflexão um pouco mais solta e deixarmos o tema para a próxima edição conto essencialmente com a vossa compreensão poderíamos se calhar refletirmos um pouco essa questão que está a marcar agora mais uma vez perdemos o sinal e a dizendo podíamos analisar um pouco a situação que está a marcar o mundo que são as eleições na Venezuela e depois passarmos um pouco em revista aquilo que está a ser o início da semana uma semana que começou com uma reunião do Conselho de Segurança que foi convocado pelo Presidente da República desta reunião salta à vista aquilo que foi a nota tornada pública é uma nota bastante vazia não diz efetivamente os temas que foram abordados nesse encontro o que acabou por despertar ainda mais a curiosidade de muitos angolanos principalmente aqueles que estavam a acompanhar os dias que antecederam essa reunião às notícias que foram colocadas nas redes sociais que davam conta das exonerações do chefe da Casa Civil do Presidente da República do chefe da Secreta Anglana o General Miala do Ministro do Interior do Governador de Benguela e do Ministro da Construção apesar de ter havido já um desmentido por parte do Gabinete do Presidente da República mas o que é certo é que o Conselho de Segurança sentou nesta segunda-feira e como já disse o comunicado tornado público é bastante vago não adianta em absoluto o que aconteceu nesta reunião volto assim Frei Engal como já disse em função dos problemas técnicos que estamos a enfrentar poderíamos então adiar o tema para a próxima edição face à pertinência desse mesmo assunto então podíamos navegar um pouco para esses assuntos da Venezuela que está a mexer com o mundo já há algum posicionamento de alguns estados aqui a olharmos principalmente para o posicionamento da Rússia da China e dos Estados Unidos como era de esperar a Rússia já fez um pronunciamento favorável à reeleição de Hugo Chávez a China igualmente o mesmo não se diz o Maduro o Maduro o Chávez é o antigo o Maduro e como não podia-se esperar também a China fez um parecer bastante favorável e aqui a expectativa é do posicionamento do Brasil que acaba por ser um elemento chave na América do Sul então volto a palavra ao Frei Angalo Frei Angalo como é que está a encarar todo esse processo toda esta confusão pós-eleitoral já se previa isso em função daquilo que foi a campanha eleitoral uma campanha eleitoral bastante atípica em que as principais figuras da oposição foram afastadas do processo o que tornou essas eleições principalmente aquele que é o candidato da oposição uma figura que pouco se esperava já que uma pessoa que está acima de 70 anos com uma capacidade física bastante questionável mas ainda assim segundo os dados que foram avançados pela imprensa ocidental teria conseguido dar volta ao presidente Maduro qual é o seu ponto e o que é que tem assistido e o que é que pode oferecer como análise aos nossos ouvintes Olha na verdade os fatos aí há evidências um pouquinho diferentes daquilo que aconteceu em 2022 em Angola em que nem a UNITA nem os outros conseguiram mostrar a grande vantagem demonstrar a grande vantagem que a oposição tinha na Venezuela a oposição está bem documentada e já mostrou agora documentada que tem uma vantagem portanto terá vencido as eleições com na ordem de 72% a situação da Venezuela é uma situação humana extrema os níveis de pobreza os níveis de miséria de ambas de miséria são elevadíssimo e depois portanto o que é que acontece com os venezuelanos os venezuelanos têm tentado emigrar para os países vizinhos os países vizinhos começaram portanto a hostilizar os venezuelanos portanto a hostilizar e estigmatizar os venezuelanos daí tanto a grande revolta porque muita gente já tentou emigrar depois teve que regressar para Venezuela daí portanto essa reação forte da parte da população e também da parte do exército atenção o exército está dividido neste momento existem como sempre mesmo no tempo dos Hitler há sempre aqueles que são fiéis ao ditador até o último momento portanto existe uma ala que é próxima do Maduro e portanto existe outra parte do exército que é a favor da democracia e pelo que dizem os militares que dizem diz o povo e depois também apesar da grande repreensão que está acontecendo é que os manifestantes têm muito apoio popular têm muito apoio popular inclusive por exemplo houve uma cena recente que está sendo muito publicidade de uma padaria que uma padaria que ofereceu pão para todos os manifestantes pegou todo o pão que produziu jogou para os manifestantes e então o destino de Maduro está marcado eu acho que mais ou menos eu vejo o destino de Maduro como o destino de Ben Ali ele pode tentar resistir e isso é normal que ele tente fazer isto mas no final Maduro vai ter que fugir da Venezuela mas Friangelo por que essas ditaduras são sempre há sempre uma tendência de manipularem os resultados eleitorais na verdade o que acontece por exemplo quando os níveis de corrupção os níveis de corrupção são elevados é que o governo seguinte vai te pôr na cadeia nesse momento Maduro se fica na Venezuela perdendo as eleições vai ser preso se vai para qualquer país onde há direito de extradição o Provincial dos Unidos vai ser preso os analistas dizem que o único lugar para onde ele pode fugir nesse momento e já criou condições lá é a Turquia mas se trata se trata mesmo de uma situação de sobrevivência extrema portanto porque aí já não se trata nem de nem de nem de sede do poder mas é de uma questão de sobrevivência portanto o que acontece aí não há mora pátria não há nada aí é o problema da criminalidade Maduro fez muitos danos ao seu povo inclusive reparem que um pouquinho nesses dias um pouquinho aqui na fase final da campanha eleitoral chegou a dizer se perder as eleições já haveria um banho de sangue um presidente da república dizer isto é próprio de um delinquente é próprio de um delinquente é um delinquente e então de certa forma com esse pronunciamento Maduro marcou o seu destino e a oposição portanto a oposição tem tido digamos aliás tem um apoio popular atenção que é importante reconhecer que a Karina não é uma novata como o Gaido a Karina é do tempo do Hugo Chaves já enfrentou várias vezes o Hugo Chaves portanto estamos a falar de uma senhora forte e de grande história e credibilidade no próprio país e é tida e Freia Angalo ela é tida como uma das figuras também que teria participado numa frustrada tentativa de golpe do Estado ao Hugo Chaves então é uma figura com alguma experiência política na Venezuela sim 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 digamos é uma pessoa histórica portanto ela e o outro me esqueço o nome que é um nome que não é muito muito familiar é hétero ou coisa semelhante são pessoas históricas na Venezuela e nunca saíram da Venezuela por exemplo o argumento da influência americana nas eleições é quase nulo porque essas são pessoas muito nacionalistas atenção são nacionalistas e até como nacionalistas de tradição entre comas comunistas anti-americanas então por isso que a própria oposição o próprio entourage do do Maduro não consegue apontar muito o dedo aos Estados Unidos porque evidentemente não se nota grande ofensa depois aqui um outro elemento que é preciso trazer aqui ao de cima que é a atitude da atitude da Rússia da China e semelhantes na verdade os pronunciamentos da Rússia da China não tem nada de profundidade não tem nada de sério que eles fazem aquilo simplesmente para atacar os Estados Unidos hoje em dia está esse jogo assim tipo esse jogo um pouquinho um pouco idiota que as pessoas preferem até estadistas preferem fazer papel de palhaços simplesmente para desagradar o seu adversário aquele jogo de palhaços não é que eles reconheçam efetivamente que as eleições foram foram justas e foram livres e isso é uma coisa quando Putin fala do por exemplo e agora Orban da Hungria que diz que por exemplo a Coreia do Norte não é uma ditadura porque a Coreia do Norte se intitula como República Democrática da Coreia do Norte porque também realiza falta de seriedade falta de responsabilidade da parte de alguns estatistas porque também a Coreia do Norte realiza eleições José Gama acabou por colocar nesta conversa alguns dados que achei bastante interessantes mais uma vez tivemos a quebra do sinal infelizmente hoje será assim mas vamos sempre pedir aqui a compreensão dos nossos ouvintes daí como já disse termos essa edição bastante atípica José Gama da presidência acho que você pode falar na vontade José Gama vocês em alguns momentos eu não consigo ter o vosso feedback em função da quebra de sinal mas eu ia chamando José Gama nessa conversa em função de algum dado dois dados que acabou por aqui elencar que me chamaram a atenção agora os ditadores assumiram essa estratégia de ganhar apenas com 51% faz algum sentido os ditadores querem ter um resultado semelhante o que aconteceu muito recentemente nas eleições que aconteceram no Ruano em que o presidente ganhou com mais de 99% como é que se justifica que Maduro opte por essa lógica seguida pelo nosso país que muitos acham que aqueles resultados não refletiram aquilo que foi a vontade do povo faz algum sentido essa mais uma vez tivemos mais uma vez estamos a ter essa essa quebra de sinal o Gama não sei se conseguiu captar a minha pergunta mas vamos ver se agora sim Gama conseguiu ouvir a minha pergunta ele tem a fama que são os ditadores sempre o que cria que ele é que controla então ele o Gama tem um critério que é sempre de ganhar entre 93 a 99 desta vez estava-se a questionar qual seriam os resultados seria 94 95 mas pronto ele escolheu 90 99 fez comícios nos comícios da melhor a oposição tinha o homem o homem lá da oposição tinha fazia a realização vamos ver se conseguimos agora sim até de volta o Gama bem ele sequestra sequestrou todas as instituições como antes do pleito já havia sinais de guerra do regime as pessoas já desde há muito tempo estão saturadas mas uma quebra de sinal vamos ver se conseguimos restabelecer este sinal que infelizmente continua com essa dificuldade sancionada com isso a Venezuela abriu um processo a senhora e a senhora não concorrer porque tem este processo então colocaram o González já ultima hora como líder da oposição é um diplomata veterano já cansado mas o sentimento de mudança na Venezuela se nós olharmos pelas imagens muitas reportagens vê-se que é é muito grande extremamente complicado vamos ver se quais seriam e nos aparecem a dar os 51% porque os 51% a pessoa já se sente ok pelo menos metade da população votou contra ele outra parte votou votou por ele consegue gerir minimamente os ánimos agora se ele se atribuísse um resultado altamente astronômico acho que a tensão ainda seria maior mas seja como for ele está a usar a fórmula da Angola que é dá-se 51% mas o importante é que no fim do dia ele vai manter vai ficar aí no poder e ele vai tentar agora gerir esta fase toda é como a Angola o MPLA ganhou com 51% 52% as soas estavam depois no fim ficaram naquela ok o MPLA o próprio MPLA veio a dizer à oposição ok mas você ganhou você tinha apenas 40% ou 30% deputados agora tens mais de 80% quase tens o dobro então procura-os essa retórica para acalmar mais no fim do dia como disse ele fica ele vai ficar no poder o próprio Maduro mas mais uma câmera vamos ver se o sinal se restabelece agora acho que com alguma persistência agora sim só de volta o sinal o próprio pai ele deixou aqui no poder que foi o Chaves muito obrigado José Gama eu vou passar a palavra ao doutor aqui o empresário que está nos estúdios essa situação da Venezuela as eleições aconteceram e o país agora está mergulhado numa crise a população saiu às ruas e a crise econômica que esse país sul-americano e um dos principais pontos de fornecimento de petróleo a nível do mundo vai agudizar ainda mais a crise como é que está a encarar tem acompanhado as notícias está a acompanhar o processo de eleições na Venezuela e que tipo de lições em Gola pode tirar desta crise que está a acontecer neste país sul-americano nós temos estado acompanhar naturalmente pessoas do nosso nível tinham que acompanhar todo um movimento que se verifica a nível do mundo e particularmente devido a tradição que eu tenho uma das minhas formações de atividade profissional foi assistente a relações internacionais portanto nós estamos habituados a acompanhar estes movimentos que ocorrem a nível do mundo em particular também nesta zona da América do Sul e consequentemente a Venezuela é um país que num passado recente continua a ser mas não num passado recente tinha uma importância capital porque aparecia como um dos primeiros países que tinha uma reserva de petróleo para não dizer um dos maiores países sim tinha maior reserva de petróleo e consequentemente o petróleo até então seria ou era fonte de riqueza referência de riqueza e consequentemente tinha uma importância no cenário internacional muito grande naturalmente pronto sabe como é que é isso essas situações que ocorrem atualmente na Venezuela isso é produto da guerra fria nós sabemos tudo que aconteceu no passado vamos lá mas aqui nós estaremos a dar um cartão de incompetência a um país com história da Venezuela de se levar e se deixar influenciar pelas forças externas não é assim porque sabe que os países os países no passado recente após a guerra no início da segunda guerra mundial dividiam-se em bloco socialista bloco capitalista vamos dizer socialismo capitalismo por aí por aí naturalmente nós sabemos que a Venezuela tinha vários regimes e depois quando apareceu Hugo Chávez eles foram para o regime digamos assim comunista socialista por aí fora isto também tem a ver com as situações que estão refletindo até hoje as atuações após a tomada do poder de Hugo Chávez portanto houve mutação profunda na Venezuela portanto Hugo Chávez é produto é filho é resultado da continuidade da governação de Hugo Chávez é um arreiro e consequentemente a opção que eles tiveram relativamente a uma digestão do país era com tendência ou com tendência socialista portanto o que não acontece nenhum país hoje no mundo seja a China Estados Unidos a Rússia e outros países mas não tem capacidade ninguém pode viver sozinho ninguém pode viver sem influência mais ativa mais passiva todo o país do mundo vive com influência porque afinal de contas vive a entre a complementariedade do mundo a independência do mundo leva-nos nós temos uma tendência para a esquerda para a direita e consequentemente a Venezuela tinha tendência mesmo para a esquerda para a esquerda do regime de esquerda é aquilo que está o que é que acontece os fatores internos não é verdade os fatores externos influenciam os fatores internos também não determina quem determina são os fatores internos mas os fatores externos também tem influência nos fatores internos os externos tem influência internos então vamos dizer o que a geopolítica os que mandam no mundo Estados Unidos China e Rússia eles têm vem o que vem o interesse econômico portanto naquela área hoje é uma zona extremamente importantíssima para os Estados Unidos para a Rússia e para a China devido a quantidade de petróleo a importância de materiais estratégicos minerais meio geográfico muito importantíssimo e eles de forma geral ou não eles têm que manipular o país que lá está hoje nós vimos a Rússia está muito presente na Venezuela a China está muito presente na Venezuela e algumas empresas americanas que tinham sido expulsos mas consequentemente um papel influente daquela área e depois não só a Venezuela neste momento já há algum tempo eles tiveram que expulsar vamos dizer nacionalizar várias empresas americanas portanto aqui há um dilema tipo isso é extensivo a Cuba há um dilema aqui muito grande que é sobreviver resistir porque o modelo de economia é diferente temos a mão o braço da China e da Rússia temos aqui o braço dos Estados Unidos e a União Europeia portanto nós temos influência ninguém pode fugir dessa influência e essa influência a maior parte da TV são contadas negativas muitas vezes positivas o que é que acontece um placa que depende do povo será que depende do povo eu convido mas aqui a questão que se coloca é que o regime chavista que dá sequência agora com Maduro não teve capacidade de dar resposta e principalmente fazer a manutenção daquilo que herdou do país que herdou acabou por destruir a economia será que foram só as sanções que foram um fator impeditivo para que a Venezuela pudesse dar principalmente a manutenção da realidade econômica daquele país sul-americano não não são só as sanções nós sabemos que as sanções vieram depois também temos aqui a corrupção que é um dado adquirido os países que muitas vezes são comunistas dizem que são comunistas mas tem uma potência muito grande de enriquecimento sem justa causa maior parte são riquíssimo que acontece em muitos países também africanos países mesmo do lado da América Latina não estamos avisando simplesmente que são as sanções que não sei o que não há majestade há nepotismo quando também num país não tem democracia da forma como se esperava pelo menos a liberdade de imprensa de uma forma aberta os meios de produção a maior parte do Estado mas por conta tem majestade essa majestade cria sempre o colapso na economia mais resultados nós sabemos que há um conjunto de coisas que não deviam ser assim eu acho esses países como por exemplo a Venezuela que diz que é socialista deviam em parte se eles quisessem na verdade imitar o modelo dos chinês o modelo chinês é partido comunista que tem o poder é a força motriz da economia mas também abriu o país para a economia hoje os chinês estão nos grupos dos países que tem maiores milionários no mundo na verdade temas estão eficaz que resolver os problemas do país que está a viver a Venezuela olha bom Angola não deixa de ser também um país que faz parte da comunidade internacional portanto Angola como país independente também tem muitas limitudes com a Venezuela devido da nossa opção também do princípio que era a capital comunista etc etc e tem muitas limitudes tem coisas muito parecidas também gestão roubo nepotismo corrupção enriquecimento sem injusta é um conjunto de coisas o que é que devemos pensar e pensar e vemos aqui o exemplo porque tudo tem um princípio enfim você pode andar muitos anos por ideologia mas não pode andar sustentando a ideologia mas você não pode passar muito tempo mantendo a fome mantendo a nudez mantendo o sofrimento portanto a influência o exemplo que nós podemos criar da Venezuela aqui em Angola é que tem que haver mutação profunda que tipo de mutação vamos a falar que é um conjunto do que nós podemos elencar aqui por exemplo nós estamos a precisar aqui de mutações no modelo da governação o sistema político em Angola não é bom é um sistema político centralizado ainda eu não concordo com isso mas quem governa tem a noção disso? devia ter se não tem é porque é insensível é um homem que trabalha com diabo com santanás um homem que não trabalha com sensibilidade humana nós temos que trabalhar porque um político tem que medir a pulsação profunda das populações tem que medir quais são os meus efeitos como inicialmente estava aqui a dizer se nós não fizemos ouvindo para as pessoas ouvir mas não é ouvir aquilo que você quer ouvir não vocês tem que ouvir aquilo que é realidade está passando na geografia nesse caso na geografia de Angola ou provincial de Malange tem que ouvir as populações e com elas então buscando soluções se você é político não quer perceber está pensando que o governo também é cega mas nós vivemos com uma consciência eu tenho que estar dizendo o seguinte todos nós enquanto ser pensante e humanos devemos ter sempre na nossa mente uma visão estratégica que é o seguinte qual é a minha missão no governo ou na universidade ou no hospital ou na rádio despertar quando nós somos dirigentes e fomos funcionários nós temos uma missão principal que é tão simples como a água e se cada homem cada pessoa tivesse isso na mente se calhar não teríamos muitos problemas qual é a tarefa principal que nós temos no mundo que nós já encontramos Jesus Cristo nos fez recordar o ser humano mas seu para servir se nós pensamos eu sou ministro para servir eu sou diretor para servir eu sou advogado para servir eu sou juiz para servir vamos perceber que não vamos cometer muitos erros porque cada pessoa para servir a comunidade só está no nosso redor se nós tivéssemos nessa mente esse pensamento essa visão estratégica humana íamos ver que o país mesmo faz africano pensam que todos os carros na mão dele todos os carros os dinheiros na conta dele ainda vão servir na Europa põem lá os milhões de euros porque ele não tinha noção que a função dele é servir portanto nós temos que parar e dizer meus senhores vossa missão é servir não é servir a sua família a vossa missão é servir estar no hospital serve a comunidade você é ministro da saúde você fica contente por você servir a comunidade você fica contente por você coordenar por exemplo o ensino superior não é fazer política antiangolano política anti-empresário para criar dificuldades artificiais usando a palavra que está a melhorar o Estado afinal não está a prejudicar o nome do Estado está a prejudicar o próprio Estado e está a prejudicar o governo e as populações portanto há os senhores que são governantes usam o nome do povo mas não servem ao povo Muito obrigado Frei Angalo eu estou a dar mais tempo aqui em função do problema técnico que vou me referindo de tempo em tempo para então permitir que a edição de hoje pelo menos chegue até o final Frei Angalo esta reflexão que estamos a fazer eu coloquei uma questão ao Gama e também coloco ao Frei Angalo passou despercebida essa situação a semana passada termos lido principalmente nas redes sociais informações que davam conta da exoneração das exonerações de algumas chefias militares e segunda-feira aconteceu a reunião a reunião do Conselho de Segurança mas não houve absolutamente nada que foi dito assim de especial à imprensa que comentário lhe oferece fazer Frei Angalo? Olha, não vi completamente a questão é porque o senhor fugiu eu ia perguntando ao Frei em que a semana passada para quem frequenta as redes sociais circularam informações que davam conta das exonerações do ministro do interior do ministro da defesa do responsável da secreta e coincidentemente no princípio desta semana houve essa reunião do Conselho Militar o Frei Angalo acompanhou essas informações que comentário pôde fazer conseguiram captar a minha pergunta Frei Angalo não, não absolutamente não vou reiterar vou voltar eu peço desculpas não são os meus convidados infelizmente o nosso sistema de internet da TV Cabo hoje está nos pregar uma tenta fazê-la agora sem interromper vou ser direto Frei Angalo a semana passada aconteceram várias informações assistimos e lemos várias informações sobre as exonerações do ministro do interior ministro da defesa e o homem da secreta e esta segunda-feira houve a reunião do Conselho de Segurança acha que é uma mera coincidência ou há alguma coisa que está a acontecer que não se quer transmitir ao país honestamente não é não é não não é que se tudo acontece a presidência da Frente Unida, da Frente Patriótica Unida, em Portugal, e que, no final, foi um encontro de grande sucesso, pelo que eu sou. E pelo que eu sou um grande sucesso, naturalmente, nessa reunião, suposto, o Conselho de Segurança, eu tentei ver os membros componentes, não é isso? Os membros componentes, e não apareceu um Conselho de Segurança, pelo menos, quer dizer, juízes, presidentes de tribunais, não sei o que, até que ponto representam segurança para o país. Mas, por exemplo, quando eu vejo hoje o Conselho de Segurança, a reunião do Conselho de Segurança tem que situar-se num contexto, eventualmente. Mais um corte, infelizmente. Vamos ver se o sinal se restabelece. Essa é a dificuldade, agora, de retomarmos o sinal com o freio-angal. Vamos ver se é desta que conseguimos estabelecer o sinal, ou restabelecer o sinal, que, agora sim, vamos acompanhar o freio. Essa reunião do Conselho de Segurança vem, depois, da aprovação da famosa lei do vandalismo, a lei do vandalismo, que, na realidade, é uma lei que eu acredito que o objetivo é outro, o objetivo é outro porque, se nós estivermos a falar efetivamente daquilo que é vandalizar bens públicos, e, mais distante, o próprio governo, é um governo que deve ser acusado de vandalismo. Os estados do carro, como é que estão, aquilo estão... Quer dizer, a própria administração pública é uma administração vândala. E, então, eventualmente, estão a procurar venda de mecanismo porque essa lei não está a ser aceita. As pessoas estão a pronunciar, muitas organizações estão a pronunciar contra a fé, que, na realidade, é uma ameaça a muitas liberdades, a muitas liberdades dos cidadãos angolanos. E, depois, pronto, há uma reunião do Conselho, uma reunião importante no país, o ideia que, no final da reunião, houver algum comunicado... Está, efetivamente, difícil. É, sim, tanto, o povo pode participar de uma coisa que conhece. Uma coisa que conhece, portanto, recebe reuniões que, quando se dão relevo, é importante que, no final, houver algum comunicado, que é para saber que a reunião foi devido a isso ou devido àquilo. Porque eles reunirem e, depois, não dizerem nada, só cria especulações. Faz sentido as especulações que vão circulando de haver nos bastidores desdobramento, no sentido de, principalmente, haver mudança na Casa Militar do Presidente da República e do Ministério do Interior. Faz algum sentido o freio em galo? Olha, vendo as últimas exonerações, pode-se pensar que, eventualmente, internamente, alguma coisa também esteja a ser feita, porque agora se vai para esse famoso Congresso Extraordinário, estamos aí, está-se a caminho, e, naturalmente, João Lourenço precisa de salvaguardar os seus interesses e ver aqueles que estão do seu lado. E o que é que se sabe? Portanto, sabe-se que o Ministro do Interior tem lá algumas relações familiares, de compadrinho e tal. O Ministro do Interior faz dados, mas tudo fica tranquilo. E, eventualmente, porque, por exemplo, aquela... Mais uma vez, mais um corte. E vamos continuar assim, até o final da edição de hoje, mas estão a faltar poucos minutos para concluirmos, e, claro, que o tema principal fica mesmo para a próxima edição. Agora sim, temos de volta o friangalo. Do general, do general, como é que chama esse? Que é tipo lá, o nome tem o nome é... Do general Furtado. Furtado, sim. Não seria uma... A exoneração do Furtado não seria nenhuma surpresa. O Furtado já estava na aposentadoria e foi lá pescado, e, eventualmente, ele deve voltar a fazer a sua vida, que não está a dar conta dos recados aí, com certeza. E, depois, portanto, o caso do Miala, o caso do Miala, e também aparece nesse documento falso, vamos insistindo, para não dizer que estamos a comentar coisas... Que aparece também aí, e não é nada muito surpreendente, porque também nos bastidores, já antes, em 2022, se falava das intenções do Miala de candidatário à presidência da República. Ok? E, este ano, voltou-se a falar. Quer dizer, não há fumo onde não há nada quente. Não há fumo onde não há nada quente. Eventualmente, isto... Ele é o chefe da secreta. E, portanto, é automaticamente concorrente do Presidente da República. Porque o Presidente da República não pode tê-lo aí como um elemento para garantir a sua segurança e a segurança do seu governo, porque ele pode ser um risco. Então, são todas, vamos dizer, são todas as conjeturas que quem as inventou, quem as inventou, as estudou muito bem. E se encaixa muito bem. Gama é alguém bastante bem informado, por norma. Agora, perdemos o sinal e ia colocando uma questão ao José Gama. Ia dizendo que o José Gama é uma pessoa bastante informada. Uma pessoa bastante informada. José Gama? As coisas? José Gama? José Gama. Onde estamos a ouvir? Sim, sim, agora sim. Agora nós conseguimos ouvi-lo. É uma pessoa bastante informada sobre essas questões. O que é que aconteceu nessa reunião? Conseguiu espreitar e pôde adiantar alguma informação que ainda não foi consumida pelo público? Não, não conseguimos saber nada. Não conseguimos saber nada, porque o comunicado produzido também é muito, super vago. Ela preferiu ver que não publicasse nada. Eu vejo que fazer um comunicado, dizer que Angola é constituída por 18 províncias, uma capital loada e 30 milhões de habitantes e ponto final. De facto, não conseguimos saber o que é que se passou, o que é que terão decidido nesta reunião do Conselho de Segurança. Geralmente, o Conselho que reúne-se para tratar de temas de segurança, sobretudo nomeações, é provável que, se calhar, esteja a ver aí algumas nomeações, mas também, quando eles se reúnem para aprovar nomeações, não é nesta sala do Conselho de Ministros. Aí pode ser para aprovar qualquer medida orçamental, qualquer coisa assim. Mas, no geral, não conseguimos mesmo apanhar. Mas faz algum sentido, estabelecer uma relação entre esta reunião e as informações que antecederam a esta reunião? Estamos a falar das informações que já foram consideradas como falsas, mas faz algum sentido fazer esta relação? Eu acho que não. Aquelas informações que surgiram, elas têm sido habituais. Pessoas próprias do MPLA produzem esses fakes. Não temos o Gamas, vamos ver. Agora sim. O Gamas está de volta. Eu acho que o futuro desta reunião, ou melhor, deste fake despacho, deve ter sido isso. Porque, velho, quem está no poder, já não iria fazer isso. Os que estão no poder, Laborim, ou Miala, sobretudo os que estão no ativo e sem perspectivas de serem tirados. Eu acho que foi alguém que está fora do poder, está exonerado, que deve ter feito isso. Porque quem está dentro do poder não faz isso. Então, há a possibilidade... Pode fazer sentido as acusações e as análises e os reparos que são feitos em que, nessa altura, não há muita estabilidade. Não só no Partido do Poder, como também no Executivo. Há essas guerras palacianas que acabam sempre por influenciar nas relações entre os membros que compõem o MPLA, principalmente a estrutura, o núcleo duro, como também os membros do Executivo. Sim, faz sentido. Nós, de oravante, vamos ter um ano de... Até 2027, vamos ter um período de agitação política. Este ano, o MPLA vai ter dois congressos, o Congresso Extraordinário de Dezembro, e vai ter um congresso também da sua ala juvenil, que é também este ano, creio que em novembro. Então, neste período, é o momento de seleção e renovação dos capas, elementos que vão fazer parte do congresso da Jotendela, é o momento da agitação política. Vamos ter o congresso extraordinário, no extraordinário, serão delegados automaticamente todos aqueles que participaram no congresso anterior. até aí não vai ter problemas quanto à seleção, mas vai haver um debate no sentido de saber que tipo de congresso, de facto, vai-se ter, embora que já se anunciou que vai ser um congresso para fazer balanço dos 50 anos de independência, mas há informações consistentes... Perdemos o Gama, mais uma vez, mas estamos perto de concluirmos esta edição. Vamos ver se o Gama finaliza essa intervenção. Depois passa a palavra aqui ao nosso empresário. José Gama? Em 2026, o Congresso de 2026, o estatuto estabelece que as alterações feitas agora, por exemplo, ele se mudou agora, neste momento, ele não vai poder mudar, mas ele vai ter que fazer um outro congresso, obviamente, para ter um espaço e diferenciar destas alterações em 2026. Então, é um período da situação, é um período também que vai surgir a espera também já de forma muito antecipada. Perdemos o Gama. Doutor, há aqui alguns aspectos que foram levantados e gostaria também de ouvir algum comentário, doutor, mas vamos... Gama? Gama? José Gama, consegue-me ouvir? José Gama? José Gama? Sim, sim. Perdemos algum sinal. Vou só passar aqui a palavra ao Doutor. Doutor, estamos aqui a analisar alguns aspectos, assim que, durante muito tempo, também militou no MPLA. E há esse desdobramento e, ultimamente, parece que há uma quebra nos militantes do MPLA, que os poucos estão a perder o medo. e esse congresso extraordinário que se aproxima em dezembro está sendo marcado nos bastidores com muitas informações e já aparecem supostas campanhas dos possíveis candidatos à liderança do MPLA, mesmo sabendo que esse congresso não é eletivo. Como é que o doutor está a acompanhar e também a olhar para essa questão das informações, de exonerações, não exonerações, da reunião do Conselho de Segurança. Queria ouvir o seu comentário. Olha, deixa-me fazer uma retribuição. Eu ainda sou militante do MPLA. Ai, militante do MPLA. 50 anos do MPLA. De militância. De militância. Quando o MPLA chegou cá, aí no região do Dona Mário, eu estive lá, primeiro para limpar aquilo, depois recebemos, eram para chegar às 10 e tal, chegaram 14 e pouco, quase 15 horas. Eu ainda sou militante. Agora, eu sou militante completo, não baju, nunca fui, nunca vou ser. O que é que chama de militante completo? Completo é uma pessoa que tem integridade. Eu, quando fui mobilizado, fui mobilizado para defender o povo, lutar pelo povo e não tínhamos garantia de vivência, de sobrevivência. Ok? Fomos, entregamos o nosso corpo, a nossa alma para a revolução. E, logo, continuamos com esses ideais que nos foram passados para aqueles mais velhos, antigamente. Ok? Não pensar dinheiro, não pensar revolução, tudo pelo povo. Isso é do povo, tudo é pelo povo. E eu sou daqueles militantes miúdos, que ainda, hoje eu sou mais velho, continuam com esses ideais, defender o povo, trabalhar para o povo, defender Angola, os angolanos. E como é que vê o MPLA atualmente? Atualmente, o MPLA, é o que se vê. Isso são coisas, como disse, para não ter ninguém, para não mede. O problema é o seguinte, as pessoas evoluem, as pessoas crescem, ok? E a própria realidade que nós vivemos faz com que nós temos que ter posicionamento. Antigamente, fazíamos confusão. Defender o partido é defender Angola. não, hoje, primeiro o partido, depois Angola, hoje não, hoje eu penso, primeiro defender Angola, os angolanos, depois os partidos políticos, quando se der para fazer partido político. Constituições nacionais têm que ser defendidas como angolais. Mas como é que passa essa mensagem aos seus camaradas? Passo conversando, conversando, eu venho o meu pensamento. Eu se falo do buro político, eu vou falar da forma como eu penso. E como é que é recebida essa mensagem? É pá, alguns vão gostar, como é próprio, uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas como tem um posicionamento que não agrada a muitos, e sendo empresário, nunca foi prejudicado por isso? Não, 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 não. Não, nunca, nunca me senti prejudicado por isso. Estou a falar do coração sério. Nunca fui intimidado, nem nada, nunca o senti, assim, no dia a dia, a represália. Mas não é extensivamente assim. Alguns metem-se, fazem confusão, combater o partido, outra coisa é defender Angola e os angolanos. São coisas diferentes. Eu não vou admitir, por exemplo, eu que venho a ganhar minha intimidade, eu trabalho, e penso a minha prova na cabeça. Há muitos empresários que têm medo de se posicionar contra, por exemplo, algum valor defendido pelo MPLA sob pena de serem prejudicados. Não há, o MPLA também, não tem, o MPLA não combate a pessoa que fala a verdade. O que é que acontece? Há pessoas que têm compromisso de bajulação e quando você é bajulador, você tem dificuldade, você recebeu algum valor e naturalmente você tem que defender esse valor, seja bom ou não. O MPLA, quando você não é bajulador, é sério, de princípio, essa pessoa que o camarada sempre foi íntegro, foi sempre posicionado assim e defende os ideais que no fundo nos primeiros mais velhos defenderam. Não há confusão, não há confusão, não há confusão nesse aspecto. Agora, aqueles que trabalham, vivem à custa do partido, não conseguem viver sem o MPLA ou o partido, eles dizem assim, tem problema, nós temos que aprender a viver sozinho, a viver sem pai, sem mãe, vive, sobrevive. Nós temos que pensar na nossa cabeça que não temos que estar acopulado o João Lourenço, o Bento Bento, ou o quê? Não, nós temos que trabalhar como cidadão e cumprir as coisas como cidadão. Não é acopular, senão, porque muita gente vive só porque tem que ser militar, tem que ser do partido, tem que ser... Não, primeiro tem que ser, porque nós aprendemos a servir, não se servir. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer essa, senhor. Bastante, assim, um pouco, um pouco com alguma dose de provocação. Pode falar, nós estamos preparados para isso, nós estamos... 50 anos de combate, não é hoje? Se não fosse o MPLA, o senhor seria empresário? Eu sou empresário não pelo MPLA, eu sou empresário por ser angolano num país rico como Angola, me sinto no direito de ser empresário. Aliás, aqui ninguém proibiu ninguém a ser empresário ou não ser empresário. Há pessoas, eu conheci, eu vou falar assim, duas palavras, eu conheci pessoas que não são angolanas, ficaram ricos aqui, mas eles não trabalhavam com o Estado. Nem trabalhavam com o Estado, não trabalhavam com o Estado, que o dinheiro fizeram ricos. O problema não é ser, não é para não, eu sou empresário e também, porque eu tenho dois motivos, um dos motivos, só lento, eu já disse, eu vou falar, vou repetir mais de uma vez, eu senti desde criança, mesmo quando entrei nessa vida, entre lá, militar, militância, essas coisas todas, nós distinguimos rapidamente que eu era pobre, a minha família era pobre, então, aquela, aquela, aquela motivação, aquele desejo profundo, o sonho de ser empresário, de mudar a condição da família, o esforço, a bennegação, honestidade, mas foi em mim, fui andando, quando houve abertura em 91, para o sistema já de transição, eu pude perceber que nós ali podíamos cavogar, e eu tenho experiência, como não parece, para terminar, eu quero terminar formulando a última pergunta, eu tive o privilégio, eu tive o privilégio, de ser empresário, através do ex-presidente do Cabo Verde, o Pedro Pires, quando vê que é 91, para 92, 91, 92, dando toda uma experiência, como é que se devia fazer, criar pessoas, empresários, nos países, no país, para tomar conta dessas coisas, aí, particularmente, sozinho, pensei, não é empresário do CAP, não posso fazer isso, pá, isso é uma vergonha, não sei se está entendendo, eu sou militante do MPLA, antes de exigir essas coisas, eu sou militante do MPLA, antes de me dar dinheiro, nós lutamos aqui, aqui, e não sei aonde, sem dinheiro, não posso fazer isso, o CAP, os eróis de outros, são viúdos. E, última questão, última questão, o que é que o teu MPLA fez, para não conseguir acertar, para levar o país, nos níveis de crise, tal como disse no princípio, que estamos a viver atualmente? Eu, geralmente, as minhas intervenções, vou abrir um parênteses rapidamente, mas eu não sou militante do MPLA, não, não gosto, quando eu apresento, para uma rádio, ou televisão, quando eu sou militante do MPLA, não, eu me apresento como cidadão, e só o cidadão, e como cidadão, onde que o MPLA está a falhar, onde que o MPLA falhou? É pá, também é escasso, mas deixa-me dizer duas coisas, há coisas boas que o MPLA fez, e há coisas mal que o MPLA não fez, por exemplo, coisas mal, o índice de corrupção, em Angola, é gritante, e destruiu o país, os valores éticos, morais, foram todos excluídos, agora, o que é que acontece? O sistema político de Angola, uma coisa que eu vou dizer nisso, é ser transversal para todos os partidos, a disciplina partidária, que eu amou para dizer, as partidárias, todos os países aqui, agora é transversal, desde disciplina partidária, mas não, vão através da disciplina, na situação da disciplina partidária, escutam-se na ditadura, escutam-se na violação de direitos fundamentais, escutam-se na violência, digamos assim, violência, a libertar de cada um. Muito obrigado. Frei Angalo, doutor Custódio e José Gama, eu peço as minhas desculpas, hoje tivemos um programa atípico, pelo que fica aqui reiterado, o nosso pedido de desculpa, e claro, reiteramos também o nosso convite, do tema que havia sido agendado, para a edição de hoje, passar para a primeira edição, do mês de agosto, mas queria, 30 segundos, não sei se agora a técnica vai permitir, 30 segundos a cada um dos, a cada um de vós, a cada um dos meus convidados, para o finalmente da edição de hoje. começo por ti, Frei Angalo, o seu vida, Frei Angalo, acho que não ouvimos o Frei Angalo, Frei Angalo, vamos manter a equipa de hoje, para a próxima edição, eu me despeço, me despeço, e claro que aproveito, reiterar mais uma vez, o meu pedido de desculpa, aos nossos convidados, e esse pedido de desculpa, também extensivo, aos nossos ouvintes, que hoje tiveram um programa bastante sofrível, bastante atípico, em função das condições técnicas, que nós tivemos. fica, efetivamente, o compromisso de voltarmos, na próxima terça-feira, já a seguir o Jornal, das 19 horas, com o Aurebe dos Reis, numa edição de Cavita Chilala, para acompanhar daqui a um minuto. Boa noite, como já disse, até a próxima terça-feira. Fique bem. Abraço, amigo. Fique bem. Fique bem.